O que é o Ivanildo Viana de Menezes? O Ivanildo Viana era engajado na política, mas deixou esse caminho na política partidária para o irmão Cristiano Viana e o tio Aloísio Viana. Aos 22 anos, foi para Santos aprender a arte da marcenaria. Seu irmão Antônio Júnior conta que para Ivanildo a dificuldade era vista como um momento de fazer diferente. Quatro anos após a realização do seu sonho, convidou o irmão João Marcos para ir a São Paulo aprender também a arte da marcenaria. Assim, iniciaram um ciclo marcante e profundo em suas vidas. A vida foi dura, cheia de batalhas e dificuldades, mas nada desviou o Ivanildo e Marcos do sonho de criar a própria empresa. Uma vez, ainda em São Paulo, eu estava namorando uma garota e nós saíamos muito. No final do mês, Ivan me chamou para prestar contas. Eu estava gastando demais com essa namorada, então ele disse, Você vai terminar esse namoro hoje, não é amanhã não, é hoje. Desse jeito não vai dar certo, você não vai fazer as reservas que precisamos para a gente realizar nosso sonho. Um namoro desses não dá para você. E assim eu fiz. Relembra João Marcos, destacando o respeito e a cumplicidade cultivados entre eles. Juntos, os irmãos Viana retornaram para Sergipe em 2003 e apostaram em uma nova fase de suas vidas, a empresa Arte Plan Móveis em Lagarto. Agora sócios foram também marceneiros, polidores, faxineiros, vendedores da própria loja, até caírem nas graças do povo, ampliarem a clientela e se consolidarem no mercado moveleiro. Foi tudo muito planejado. Ele era o cara que pensava que tinha as ideias e eu executava. A nossa parceria era dessa forma. Era mais que um irmão. Era meu ídolo. Me ensinou a profissão. Continua Marcos. Planejador, nato e ávido pelo conhecimento, Givanildo decidiu terminar o ensino médio quando retornou a Sergipe. Foi nesse momento que surgiu o desejo de conhecer mais sobre a mente humana e assim trilhou o caminho no estudo da hipnose. Através dela, auxiliou sobrinhos com aprovação do vestibular. Também realizava sessões com os funcionários da fábrica. Dedicou parte da sua vida a essa técnica. Foi na escola estadual Dr. Milton Dortas, em Simão Dias, onde estudou, que conheceu aos 12 anos Josivânia, que viria a ser a sua esposa. Juntos construíram uma história de 30 anos. Josivânia chegou a morar com Givanildo e João Marcos em São Paulo. Ele era meu amigo, meu tudo. Não era somente um esposo. Era um ser de luz. E tudo o que eu sou hoje foi por incentivo dele. Foi o grande amor da minha vida. Afirma a esposa. Foi muito dedicado ao trabalho, mas amava a família. Era bastante presente, dedicado e carinhoso com os pais e sempre adivinhava o que os filhos queriam. Era herói e exemplo para eles. Juntos tiveram Gabriel, agora em 2020 com 18 anos, Gabriel e Vitória com 8 e Antônio com 6. Eterno apaixonado pela esposa, Givanildo a enchia de elogios e mensagens durante os plantões. Tinha o sonho de ter um puma amarelo, uma de suas paixões. E assim o fez. Na companhia do irmão João Marcos, comprou a estrutura externa e reconstruiu o carro com as próprias mãos. Peça por peça, deu forma a mais um de seus desejos. Os irmãos contam que o puma passava semanalmente por diversas oficinas, Mas quando lhe foi oferecida ajuda, Givanildo agradeceu, negou e disse que assim não tinha graça em ter o carro. Ele mesmo queria consertá-lo, fazer e refazer os ajustes necessários. Não é surpresa que a saga cinematográfica Velozes e Furiosos seja a sua preferida. Para a família e os amigos, era um ser humano fantástico. Preocupado em fazer o bem àqueles que o cercavam, com grande coração e buscando sempre a melhor versão da vida. Gostava de passar o tempo livre assim, no sítio, com os pais, com a família ou ajustando o puma. Nos churrascos familiares, costumava falar aos irmãos, Hoje eu não estou bebendo não, brincando com o fato de nunca beber. No jantar em família, não podia faltar o cuscuz, um dos seus pratos preferidos. Givanildo, Van, Ivan, a pluralidade não era somente nos apelidos. Extremamente planejador e executor, sempre buscava mais conhecimentos. Foi marceneiro, hipnólogo e bacharel em direito. Ivan estudava para a segunda fase da prova da OAB quando adoeceu. Van não queria deixar de ser um marceneiro. Queria ser um marceneiro qualificado, conta Júnior. Ainda no hospital, tinha o sonho de ver o irmão Cristiano Viana tornar-se prefeito da cidade de Simão Dias. Sugeria conteúdos, auxiliava no que podia. Acreditamos que tem dedo dele de lá do céu na vitória de Cristiano, continua Júnior. Givanildo costuma dizer, o que importa não é o tempo, é a intensidade das coisas. E foi assim que viveu, momentos intensos com memórias inesquecíveis. As lembranças que ficam são de um homem carinhoso, apaixonado pelos filhos, pela esposa, pela família e pelo Puma. Ávido pelo conhecimento, será lembrado com amor por todos que o conheceram. Givanildo nasceu em Simão Dias, Sergipe, e faleceu em Aracaju, também em Sergipe, aos 46 anos, vítima do novo coronavírus. Givanildo nasceu em Aracaju, também em Sergipe, e faleceu em Aracaju.